Oi, amores! Tudo bom, meus amores? Hoje a gente vai ter uma aulinha de matemática. Semana passada nós falamos aí sobre os sinais de igual, diferente, menor que e maior que. Então, metade do caminho já está andado para a gente aprender o que a gente vai falar hoje aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre ordem crescente e ordem decrescente. Então, presta atenção no vídeo de hoje porque a gente vai fazer só a página 106, que é 106 e 107, tá? São só essas duas páginas. Então, meus amores, hoje a gente vai falar sobre ordem crescente e ordem decrescente. Até como o nomezinho já fala, quando a gente fala da ordem crescente, é a ordem quando os números vão crescendo do menor para o maior. E quando a gente fala do decrescente, parece que a gente está falando de descendo, né? Decrescente, está deixando de crescer, está diminuindo. Então, nós vamos falar sobre essas duas ordens aí, especificamente na ordem numérica, né? Nós vamos falar da organização dos números em ordem crescente e decrescente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar fazendo a leitura da página 106. E aí nós vamos fazer as atividades, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, até a gente estar entendendo muito direitinho, tá? Não que vocês já não conheçam isso, porque a Tia Vanessa já pediu algumas vezes para vocês escreverem os numerais na ordem crescente. Eu já tinha explicado para vocês o que é ordem crescente, né? Que é a ordem numérica, a sequência numérica do jeitinho que a gente já escreve vai crescendo, somando uma unidade, vou pegando mais uma unidade e juntando e crescendo, né? Zero, depois um, mais um dois, depois três, e vai crescendo aí essa quantidade e a sequência numérica. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre a decrescente, que é quando o número é o maior, que a gente começa pelo número maior, pela maior quantidade, e vai diminuindo. Essa quantidade vai ficando menorzinha, ele vai decrescendo. É a ordem da sequência decrescente, tá bom? Vamos fazer a leitura. Ordem crescente ou ordem decrescente. Aprendendo. Aí, pessoal, eu tenho o Lucas aí na cadeirinha dele, ó. Observa. Em cada coluna, coloquei uma peça a mais do que na coluna anterior. Então, em uma coluna, não tinha nada. Ele colocou mais uma. Na próxima coluna, ele foi lá e encaixou mais uma pecinha. Na próxima, ele pegou mais uma, encaixou mais uma. E foi encaixando uma por uma, ó. E a sequência foi crescendo. Botou mais uma. E foi crescendo. Mais uma. E foi crescendo. E ficando, cada vez que ele colocava uma pecinha, a quantidade ia ficando maior. Ia crescendo. Ia crescendo, não tinha nada. Ele botou um. Depois botou mais um, ficou dois. Botou mais um, ficou três. Até que ficaram cinco pecinhas, ó. E o amigo dele disse. As colunas estão na ordem crescente de quantidade de peças. Então, ele começou ali com nada. E ele foi colocando aí na ordem crescente. Foi aumentando a quantidade. Mais um. Dois. E a quantidade foi crescendo. Foi na ordem crescente. Embaixo, tem a Ana falando, ó. As colunas estão na ordem decrescente da quantidade de peças. Porque o Lucas disse. Cada coluna tem uma peça menos do que a coluna anterior. Eu vou aproximar aqui. Tem no livro de vocês, mas vocês... Pra ver se vocês conseguem dar uma olhada. Então, olha lá. Ele começou pela coluna, ó. Maior. De cinco pecinhas. E ele foi tirando, ó. Tirou uma. Foi ficando menor. Tirou outra. Ficou menor. Tirou outra. Tirou outra. E se tirasse mais uma. Iria ficar menor ainda. Então, o que a Ana disse está correto. Ele foi na ordem decrescente. Ela deixou de crescer e começou a diminuir. Olha lá. Ele estava na ordem. No maior número. Ele tinha cinco peças. Vou pegar aqui minhas peças pra vocês verem, ó. Iguais as do Lucas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ele tinha cinco peças. E ele foi tirando. E a ordem foi ficando cada vez menor. Olha só o tamanho disso aqui. Tem cinco peças. Ele tirou uma. Ficaram quatro. Tirou outra. Ficou menor. Só três. Tirou outra. Foi diminuindo. Tirou mais uma. Ficou só um. Até que não sobrou mais nada. Ele foi do maior para o menor. Na ordem decrescente. Foi diminuindo. Eu coloquei aqui nesse cantinho a sequência numérica. Eu escrevi a sequência numérica do um até o nove. Comecei no um. E foi. Ela foi crescendo. O número foi ficando maior. Um, dois, três. Adicionei mais um. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando eu cheguei lá no alto, o número estava maior. A ordem foi crescente. Foi uma ordem que cresceu. Aqui do outro lado, eu fiz uma ordem. Eu comecei aqui de cima. Comecei de um número maior. Comecei do nove. E foi diminuindo a quantidade. Eu fui tirando um. Fui fazendo uma ordem decrescente. Removendo um. Um por um. Estava no nove, tirei um. Oito. Olha aqui. Nove, tirei um. Fui oito. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Igual a uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva é uma contagem decrescente. Ela começa lá no maior número e vai diminuindo. Vai descendo. Vai ficando com uma quantidade menor. Sendo assim, meus amores, vamos testar para ver se vocês estão entendendo bem. Vão aí para a página 107 para a gente fazer a atividade, tá? A atividade está bem assim, como essa que eu botei aqui. Tem aí a Cia aí de vestidinho vermelho no livro de vocês. E ela está perguntando assim, quantas caixas tem em cada coluna? Aí é fácil. A gente vai contar quantas caixinhas tem em cada coluna e registrar na linha que tem embaixo. Então, olha lá. Uma já está aí. Aí do lado tem quantas caixas? Uma, duas. Escreve o dois. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. E a última já está pronta aí com nove. Ah, olha aí, pessoal. Eu comecei no número um com uma quantidade pequena de caixas, só uma caixa. E no final eu já estava, ó. Eu comecei lá de baixo, olha quantas caixas eu tinha no final. Lá na última coluna tinha nove caixas. Então, tinha uma quantidade maior. Ela foi adicionando uma caixa em cada coluna, né? Então, olha lá a pergunta embaixo. As caixas estão organizadas em ordem crescente ou decrescente? Quando a quantidade vai ficando maior, a quantidade vai crescendo. Nós estamos fazendo em ordem crescente ou decrescente? Ordem crescente, né? A quantidade está ficando maior, está crescendo. Então, está em ordem crescente. A gente vai marcar um X na primeira opção. Ordem crescente. Número 2, está assim, ó. Quantas bolas há em cada coluna? Então, vamos contar aí quantas bolas tem na primeira coluna, essa coluna alta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos para a próxima. Próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai contando a quantidade de bolinhas e registrando. Vamos lá. Próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou riscando porque, como eu já disse para vocês, quando eu risco, eu não corro risco de contar errado, né? Contei ali e risquei. Já contei. Vamos lá. Próxima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. E olha lá. No final, ele só tinha uma bolinha. No começo, ele começou com 9. E aí, ele foi perdendo uma. Cada coluna que passava, ele ia perdendo uma. Tinha 9, ficou com 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No final, ele só tinha uma bolinha. A quantidade era maior e foi diminuindo até ele ficar só com uma bolinha. Se a quantidade foi diminuindo, se a quantidade era maior e foi ficando menor, Estava em ordem crescente ou decrescente essa fila de coluna, de bolas? Estava em ordem decrescente. Estava deixando de crescer. Estava diminuindo. Ela foi perdendo de unidade em unidade e perdendo tamanho, perdendo volume, perdendo quantidade. Então, a quantidade era maior e diminuiu. Foi reduzindo. Vê se não parece aquela contagem regressiva dos foguetes, quando eles vão decolar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Decolar. Ou até na Globo também, na Globo também, a gente fazia atenção para o toque de 5 segundos. Não é? É contagem regressiva. É uma contagem que vai diminuindo. Uma contagem decrescente. Então, olha aí. As bolas estão em ordem crescente de quantidade ou em ordem decrescente? Em ordem decrescente. Então, marca a opção de baixo. Mas eu estou esperando vocês lá, tá? É só me chamar lá que eu estou lá ao vivo. Um beijinho. Vamos fazer isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma